Mais um capítulo na polêmica sobre o uso do amianto na indústria. O comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gabriel. Você já ouviu falar no Instituto Brasileiro de Crisotila? Não? Eu também não. Até lê a reportagem da Denise Menchem, na Folha de São Paulo, que o tal do Instituto entrou na justiça contra o cientista Hermano Castro, da Fiocruz, uma fundação reconhecida pela qualidade e seriedade das suas pesquisas. Fiquei pensando que estava bem esquisito um instituto que quase ninguém ouviu falar processar o cientista de uma fundação mundialmente respeitada. Pois é, a minha desconfiança tinha lá sua razão. O instituto reúne empresas da indústria de amianto e, através da justiça, está pedindo esclarecimentos ao cientista sobre uma pesquisa que ele fez, que foi publicada por uma revista especializada e aponta, nos últimos 23 anos, 2.414 mortes por mesotelioma, um tipo de câncer que pode ser provocado pela inalação de fibras de amianto usada para telhas e caixas d'água. O instituto diz, na ação, que precisa de detalhes desta pesquisa para alertar a população. Será isso mesmo? Ou o instituto, ao entrar na justiça, não estaria querendo intimidar o cientista? Intimidar, sim, porque é o próprio cientista que seria processado. E ele não tem batalhões de advogados para defendê-lo. Além disso, é ele que se vê obrigado a pagar as despesas do processo com seu salário de funcionário. A Fiocruz, o Instituto Nacional do Câncer, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Meio Ambiente fecham com o cientista e garantem que o amianto é um resíduo perigoso, cancerígeno e está proibido em 52 países. Na Itália, no dia 13 de fevereiro, há duas semanas, os donos de uma grande empresa fabricante de produtos à base de amianto foram condenados a 16 anos de cadeia pela morte de 3 mil pessoas que moravam no entorno da fábrica. Será que precisa de mais evidência sobre os malefícios do amianto? Eu acho que não. Eu, se fosse o Instituto de Crisolita, sairia de cena de fininho porque empresas que usam o amianto estão fadadas a desaparecer. Até porque o próprio consumidor, ao ser alertado sobre a insustentabilidade da matéria-prima, vai fatalmente, mais dia menos dia, rejeitar o produto. O Instituto entrar na justiça contra o cientista me lembra aquela história do pai super rigoroso que pegou a filha beijando o namorado no sofá da sala. Sabe o que ele fez para punir o casalzinho? Tirou o sofá da sala. Ou seja, em vez de entrar na justiça contra o cientista, fica muito melhor para o Instituto aceitar a realidade. E aí sim, investir em pesquisas de outros materiais que sejam sustentáveis, que não agridam o ser humano e nem o meio ambiente. Você gostaria de saber mais sobre o assunto? Então mande um e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br que eu vou ter um grande prazer em responder. Boa noite.